Porque Carlos Bolsonaro decidiu deixar o Republicanos e se filiar ao PL, Partido Liberal, que é a mesma sigla do pai. Agora há pouco, o nosso repórter Bruno Pinheiro conversou com Jair Bolsonaro, que confirmou essa informação. De acordo com o ex-presidente, nesse primeiro momento, o filho, que é vereador no Rio, não deve assumir nenhuma responsabilidade dentro do partido. Mais cedo, especulações apontavam que Carlos poderia assumir a presidência do PL no Rio. Ainda de acordo com Jair Bolsonaro, essa não seria uma boa decisão e traria muita dor de cabeça para o filho. Para Bolsonaro, o foco agora deve ser ajudar a conseguir votos para o partido. Vou começar essa rodada com José Maria Trindade. José Maria, novidade ou não? Muitas pessoas apontavam justamente essa possibilidade de Carlos Bolsonaro deixar o Republicanos. O PL certamente seria o caminho, né? O PL, ele é dividido ali em grupos distintos, né? Tem pelo menos três grupos. Dois ficam com o sob a liderança total de Valdemar Costa Neto. O PL ali mais raiz. Existe o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente, a primeira-dama, tem uma participação forte. Tem um andar inteiro do PL, verbas, né? Para se locomover, estrutura, isso é muito importante. Assessoria jurídica e tal, isso é importante. E a ideia do PL é se fortalecer. Essas eleições municipais são importantíssimas para todos os partidos, inclusive o PL. É a partir das eleições municipais que os futuros candidatos, a vereador, a deputada estadual, federal, senador, governador, vão se orientar. O partido está se transformando num ponto muito importante na política. Já se transformou. Então, a história é essa. O fortalecimento do PL no Rio de Janeiro. A ideia é que Carlos Bolsonaro leve para o PL uma bancada maior de vereadores. E isso significa depois mais dinheiro, mais verba do fundo partidário, do fundo eleitoral. Então, é uma estratégia nacional do PL de se organizar ali. E o PL do Rio de Janeiro está por conta do ex-presidente Jair Bolsonaro, sim. Pois é, Roberto Mota. Mota, a informação foi confirmada pelo nosso repórter Bruno Pinheiro. Conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que trouxe essa informação em primeira mão. Agora, é importante também a gente destacar e ficar de olho na disputa eleitoral no Rio de Janeiro. Ao que tudo indica, o PL vai lançar a candidatura própria com o delegado Ramagem. É isso? Carlos Bolsonaro deve ajudar muito nesse processo, presumo, né? Eu acredito que sim. O Carlos tem um entendimento muito bom da dinâmica da política eleitoral. Nós estávamos falando sobre isso na semana passada, quando eu dei a opinião aqui de que o eleitor está em busca de clareza de posições. Eu acho que eu comentei também uma entrevista, não sei se foi com você, Daniel, no sábado à noite, que nós nos encontramos no jornal. Trabalhamos no fim de semana, viu, gente? Trabalhamos no sábado, sabadamos. Eu acho que a gente comentou uma entrevista com o presidente do diretório do PSDB em São Paulo, e eu falei sobre isso. O eleitor não quer mais essa opção do político que só sabe dizer, eu não sou de esquerda nem sou de direita. Eu sou do centro, porque eu odeio extremos. Essas coisas de extremistas, essa época já acabou. E eu acho que essa vai ser, provavelmente, a primeira eleição municipal em que posições, clareza de posições ideológicas serão importantes. O Rio de Janeiro tem esse ingrediente, sobre o qual a gente sempre fala aqui, que é o da criminalidade, da ocupação territorial pelo narcotráfico. Inevitavelmente, isso vai ser colocado na mesa. Já comentamos aqui o caso curioso de umas pessoas que estavam cobrando proteção, e aí foram denunciadas à prefeitura, né? É curiosíssimo isso. E aí o nosso grande Cristiano Beraldo já até aventou a hipótese, né? Apenas uma hipótese disso já ser uma reação à entrada na disputa eleitoral do deputado Ramagem, que é delegado de Polícia Federal. E que certamente vai qualificar esse debate sobre segurança pública. Nós vamos sair dessa discussão que ou diz que o bandido é um pobre coitado, ou que o bandido bom é bandido morto. A gente precisa ter a capacidade de dizer que o bandido bom é um bandido neutralizado. E como ele vai ser neutralizado, é a escolha dele. Mas, né, se ele topar preso por muito tempo, é isso que o Rio de Janeiro precisa fazer. E vai ser muito interessante, Caniato, ver como é que a prefeitura pode ser trazida pra dentro desse jogo, né? A prefeitura tem uma guarda municipal que tem um efetivo de quase 10 mil homens e mulheres. É um efetivo quase do mesmo tamanho do efetivo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Que poderia estar engajado no combate ao crime. Então, essa disputa eleitoral, eu sei que a disputa eleitoral de vocês aí em São Paulo vai ser animadíssima. Eu acho que vai ser a mais animada do Brasil. Mas o Rio de Janeiro não vai ficar atrás. Pois é, eu também aposto nisso. Rio de Janeiro com nomes fortes nessa disputa. Agora, mais um Bolsonaro no Partido Liberal, ao que tudo indica, né, Cristiano Beraldo? De que maneira Carlos, que já é um político conhecido na cidade, pode ajudar nessa caminhada do delegado Ramagem? Não, sem dúvida nenhuma, pode ajudar muito. Inclusive, porque eu recebi uma informação aqui de primeira mão, Caniato, dizendo que o PL deixou as portas escancaradas pra Carlos Bolsonaro assumir a presidência do diretório municipal do PL, que é uma posição estratégica nas eleições municipais e isso, obviamente, fortalece o comprometimento do PL do Rio de Janeiro com a agenda de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores. A candidatura de Ramagem consolida essa presença de Bolsonaro no Rio de Janeiro, na sua terra, não natal, mas enfim, onde ele fez a sua vida pessoal e política e se Carlos Bolsonaro assumir a presidência do diretório municipal, certamente terá condição de atrair uma lista de candidatos a vereador que vai ser bastante expressiva. Isso a gente tem que reconhecer a capacidade de Carlos Bolsonaro conseguir mobilizar a sua tropa. Ele sempre teve uma atuação muito forte no universo de redes sociais, foi, segundo consta, um dos grandes mentores da comunicação de rede social do pai e sempre causando muitas reações, opiniões, enfim, as polêmicas ali sempre colocadas a partir das suas posições. Então, o que a gente tem de cenário pra essa disputa no Rio de Janeiro é que se consolida a presença de um candidato ligado a Jair Bolsonaro, até aqui colocado o delegado Ramagem, o que parece ser a ele de fato o candidato, e outras candidaturas que serão colocadas aí e que atingem muito mais Eduardo Paz do que qualquer outro candidato, porque Eduardo Paz está fazendo uma aposta em se abraçar com a esquerda a partir de Lula. Entretanto, Tarcísio Mota, do PSOL, que é deputado federal hoje, também será candidato e terá muito mais legitimidade junto àquele eleitor genuinamente de esquerda do que o próprio Eduardo Paz, que foi eleito, veio do Democrata, foi eleito pelo Democrata, o antigo PFL. Depois você vai ter candidaturas ali, como Marcelo Queiroz do PP, Pedro Duarte do Novo, você tem várias candidaturas que aí se comunicam mais com o eleitor de centro-direita e ainda terá a candidatura de Ramagem. Então, a situação de Eduardo Paz não é confortável para essa eleição, não. Pois é. Zé Maria, você ainda estava desfrutando das férias, curtindo bastante lá Trancoso, mas nós estávamos aqui repercutindo as notícias políticas na semana passada e demos a informação que houve uma troca de farpas entre Carlos Bolsonaro ainda no Republicanos e alguns integrantes do PL. Enfim, você acha que a chegada dele no partido pode ter algum tipo de problema em razão da postura que ele acaba adotando nas redes sociais? Porque ele não passa a mão no telefone e tenta resolver... Ele usa as redes sociais para enviar recados, muitas vezes, né? E talvez para os velhos da política, nem sempre isso é bem aceito, né? É, pois é. Saudade lá da Casa Rabanete, lá no quadrado, em Trancoso. Olha, essa situação do Carlos com grupos políticos, com lideranças, provoca mesmo pruridos. Isso porque o Carlos, ele tem um projeto político muito calcado nas redes sociais. Eu conversei em várias oportunidades com Jair Bolsonaro e ele deixa claro de que vai continuar seguindo a linha mais, vamos dizer assim, mais agressiva do Carlos Bolsonaro, ele entende de que chegou à presidência da República em virtude exatamente desta estratégia. Ele já me falou que o Carlos era o marqueteiro dele. Então, assim, é uma linha que deu certo, né? É uma linha que alguns criticam. E muita gente no PL avalia muito, assim, a política mais devagar. Que o Mota disse que está em extinção. E está. Acabou aquele negócio do político que batia na... Como vai seu pai? Ah, meu pai já morreu, morreu para você, seu ingrato. Porque, para mim, ele continua vivo no meu coração. Então, isso acabou, né? Esse tipo de político agora ou é de um lado ou é de outro. Mota, teve uma vez que lançaram um partido político aqui e aí depois nós entrevistamos lá na coletiva, né? O chamado Quebra-Queixo. A gente chama Quebra-Queixo. E o presidente do partido falou de tal forma do partido que ele estava lançando que me lembrou aquela história, a propaganda do chinelo, né? Que não tem cheiro, não solta as tiras e, enfim, parece uma propaganda. Não é de um lado, nem de outro, muito menos ao contrário. Eu falei, uai, mas para que lançar um partido político tão água com açúcar assim, né? Então, esse tempo acabou. E há uma concentração partidária no país. Isso se vai intensificar agora, né? Exatamente por conta dessa avaliação. Todos dizem aqui que é por volta de nove os partidos políticos que vão sobreviver. Pois é, seria um número bem menor do que o atual. Nove partidos, né? Seria um avanço. Para fechar, você, Mota. Eu acho que essa discussão sobre a atuação do Carlos Bolsonaro tem a ver com uma conversa que a gente teve aqui já tem algumas semanas e houve até um debate, agora não me lembro mais quem estava aqui, onde a gente falou sobre a evolução da esquerda e da direita no uso das redes sociais. E eu sou da opinião de que a direita, aos poucos, a partir aí de 2010, 2011, foi ganhando hegemonia nas redes sociais. Porque ela aprendeu como usar as redes sociais, que era uma arte que era uma arte que era dominada quase que exclusivamente pela turma da esquerda. E comunicação e rede social é uma coisa muito difícil, mas muito poderosa quando você domina essa tecnologia, né? Você, em vez de fazer um discurso de três horas em cima do carro de som, você faz um meme. E aquele meme tem milhões de likes e comunica melhor isso do que qualquer discurso que você possa fazer. E o Carlos Bolsonaro, ele é muito bom nisso, né? Ele e várias outras figuras da direita aprenderam a usar isso, né? Ao longo do tempo. Essa é uma comunicação muito importante hoje. E aí eu acho que é por causa disso que a gente vê tanta reação, tanta tentativa de controlar, de dominar, de regular esse ambiente de redes sociais, especialmente na época de eleição, né? A gente praticamente aqui tá... Acho que a gente vai falar hoje, tá bem, né? Sim. Da regulação da inteligência artificial. Então, esse é um componente muito importante e que tem a ver com aquilo que eu falei, com a clareza de posições. O eleitor quer saber. Afinal, quem é você? Quais são as suas ideias? Explica pra mim. E quanto mais rápido você conseguir explicar, melhor. Pois é, acho que nesse debate o Cristiano Beraldo estava. Acho que o Cláudio Dantas também. Não é, Beraldo? Só pra fechar. Mas a esquerda também se utiliza de muitos mecanismos das redes sociais e dessa comunicação direta. Aprendeu a utilizar? É uma estratégia diferente o que eles estão fazendo. A esquerda se confundiu no Brasil entre estratégia de comunicação de rede e uso dessas páginas de fofoca pra fazer agito em rede social e, sobretudo, para assassinar reputações. E a gente viu que isso acabou muito mal naquele caso que foi tão conhecido da Choquei, em que a menina Jéssica, se não me engano, o nome dela, acabou tirando a própria vida em razão de uma notícia falsa que ela, que ela desmentiu, que envolvia uma pessoa famosa que também desmentiu e, mesmo assim, a página incentivou. Porque eles querem criar esse burburinho da fofoca pra que, no meio da fofoca, coloquem ali uma... sempre um conteúdo de cunho político que favoreça o governo que eles apoiam. E isso, ao longo do tempo, não dá certo. Não só porque você tem as tragédias acontecendo em razão desse posicionamento, mas porque você aposta na ignorância das pessoas. Então, a esquerda vai sempre alimentando uma educação medíocre que deixa as pessoas com uma capacidade limitada de avaliação, de interesse, de leitura e compreensão do que está ali, cada vez mais se fixando na chamada, no título e não no texto que efetivamente explica os acontecimentos. E aí você vai tentando manipular. À medida que você tiver um programa de desenvolvimento da educação a sério, pra valer, aonde você consiga sair desse lugar extremamente incômodo de que é embaixo, em que o Brasil se encontra, pra que a gente eleve a capacidade do brasileiro de tomar conta da sua própria vida, tomar as suas iniciativas, as suas decisões para guiar a sua vida, a vida da sua família pra um lugar melhor, certamente essa estratégia, ela perde completamente o efeito. Ao passo que a direita vem trabalhando essa ferramenta de comunicação nas redes sociais pra efetivamente passar entendimentos, visões, uma percepção do comportamento que se deve ter diante de determinadas situações e com isso estimula a avaliação da população. Essa, pra mim, é uma das grandes diferenças entre o uso que faz a esquerda e a direita das redes sociais. Só um aperitivo pra nossa audiência. Vou passar pra você, Zé Maria. Daqui a pouco tem notícia internacional importante pra gente destacar e trazer as análises dos nossos comentaristas. Israel propôs pausa de dois meses nos combates em Gaza, justamente pra libertação de todos os reféns. A gente vai trazer em detalhes essa informação e também as análises dos nossos comentaristas. Só pra privilegiar a audiência rotativa, Zé Maria, queria destacar que o nosso repórter em Brasília, Bruno Pinheiro, conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que confirmou que o seu filho Carlos vai deixar o Republicanos, irá se filiar ao PL, Partido Liberal. Só que, diferentemente do que alguns veículos publicaram, como o Jornal Globo, o Portal Metrópolis do DF, ele não será presidente da sigla no Estado Fluminense. Segundo o presidente, é muita dor de cabeça, mas Carlos Bolsonaro irá, sim, para o PL, Partido Liberal. Zé Maria, o que é importante destacar também, pra esse desafio de Carlos Bolsonaro, você acha que ele deve tentar alçar novos voos a partir de 26? Porque ele é vereador, né? Talvez tente a reeleição, possivelmente. Mas em 26, talvez Brasília ou Alerje? É, a família Bolsonaro estava inelegível, né? Um dos critérios de ineligibilidade é um parente de primeiro grau estar no poder. Então, todos eles estavam inelegíveis nas últimas eleições. Todos. O Carlos poderia, por exemplo, se candidatar por vários estados, como deputado federal. Ele ficava muito aqui em Brasília e tal. E agora todos estão aí e serão candidatos, né? Aí essa primeira dama pode ser candidata, talvez ela não queira ser candidata agora, porque se trata de uma eleição municipal, né? Mas o que eu queria aqui é fazer um depoimento e mostrar a intimidade. Nós falamos aqui, falando da audiência rotativa, estamos falando aqui da postura de Carlos Bolsonaro, agressiva, sim, uma postura firme nas redes sociais. E esta postura considerada agressiva por alguns líderes políticos, inclusive do PL, que levou Jair Bolsonaro à presidência da República e criar essa frente nacional liberal que não existia. ou seja, existia, mas estava no armário e saiu, né? Todos saíram. E o Carlos ficou famoso com isso. Às vezes eu ligava para o Palácio para perguntar sobre postagens na página do ex-presidente Jair Bolsonaro que o Carlos administrava. Eu falava, o que aconteceu? Por que uma postura tão agressiva? E aí me respondiam, o Carlos, né, Zé? Você sabe como é que é. Então é, é ele, ele que acha assim. O que eu queria falar aqui de público é esta imagem não é Carlos Bolsonaro. Quem convive com ele fica impressionado como ele é afável, como ele é gentil, como ele é cuidadoso, conversa fácil ali. É incrível, parece outra pessoa. E aí todos acham e criam um Carlos Bolsonaro agressivo e tal, e no trato pessoal é totalmente diferente. Mas eu acho que a postura dele nas mídias sociais acerta. Levou um deputado que era lá considerado de baixa categoria, que não participava dos grandes grupos políticos, à presidência da República. Então é preciso observar e aceitar que dá certo politicamente.